Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. E é o seguinte, mais uma vez, vindo aqui avisar pra vocês do meu rolo com a internet, galera. Tá foda, mano. Os caras lá tão me enrolando pra instalar essa internet, mano. Não tô aguentando mais viver de 4G, véi. Tá foda, meu irmão. Eu tô desempregado, cara. Mano, galera, é o seguinte, tá foda. A empresa tá me enrolando pra instalar, entendeu? Os caras não acabaram de instalar a porcaria da fibra ótica no bairro ainda. Tô correndo atrás de emprego, não paro um minuto, entendeu? E, tipo, sobre essa questão da internet, os caras ainda estão enrolados. E ainda enrola mais ainda pra depois instalar em casa. Tá difícil, mano. O canal tá parado, eu tô louco pra voltar. Eu tô fazendo, eu tô tendo vários projetos, mano. Vai ter várias séries novas aí em 2018. Vai ser muito foda. Cara, preciso comprar o meu PC logo pra poder fazer mais conteúdo pra vocês, pra poder crescer, mano. Eu tô, mano, eu tô instigado. Vocês não têm ideia do quanto é foda ficar vendo a galera ali da mercenária. Tipo, tá todo mundo continuando ali, todo mundo foda pra caralho, todo mundo crescendo, entendeu? Todo mundo continua na crescente. E eu tô aqui estacionado, mano, porque eu tô sem internet. Eu não consigo prosseguir, mano, entendeu? Eu não tô conseguindo andar, velho. Tá difícil, entendeu? A internet, os caras, não tem como fazer um canal no YouTube sem internet, entendeu? Por enquanto, eu vou continuar no PS4. Eu vou trazer lives, vai ter uma série nova de encontros aí, todo final de semana. Eu vou fazer encontros. Então, se você ainda não tá no comando da gang mercenária do PS4, vai tá aí na descrição, beleza? Entra aí, vai ser o primeiro link da descrição, o comando do PS4. Porque a galera, o TJ, o Alisson, eles estão divulgando o comando do PC, certo? São dois comandos distintos, beleza? São dois comandos separados. Então, se você gosta, assim, de participar, se você quiser participar das lives aí, entre no comando do PS4, beleza? Não somente o PS4. Pra poder participar comigo aí nos fins de semana, beleza? Vai ter série nova, eu não vou falar aqui. Mas quem me segue no Instagram, me tem no Facebook e no Discord da gang mercenária, que também vai tá tudo na descrição aí, já sabe. Então, mano, se você quiser saber das novidades aí pro canal, vai tá aí na descrição. Me siga nas redes sociais, mano. Instagram principalmente. Instagram, Facebook, beleza? E o Discord da gangue. Não só eu, mas a gangue inteira tá lá, mano. Então, se você quiser trocar uma ideia com a gente, entra lá, velho. Tá tudo aí na descrição, beleza? Então, galera, é isso aí. Só um aviso bem rápido pra vocês aqui. Eu espero voltar pro canal o quanto antes, mano. Eu tô quase desesperado nessa porra aqui, velho. Já tô desesperado, na verdade. Porra, o canal tá parado já tem dois meses. Entendeu? Então, tá difícil, velho. Tá difícil. Mas é isso aí. Vamos tentar. A gente não é fraco. A gente é brasileiro. Não desiste nunca. O brasileiro vive pra se fuder. Nasceu pra se fuder? Não foi? Não importa. Vamos pra cima. Vamos meter porrada. Entendeu? Eu não sou de desistir. Certo? Eu tô passando por muita dificuldade na minha vida financeira. Também. Mas mesmo assim eu não desisto. Tô correndo atrás. Entendeu? Então, eu espero que o canal volte logo em breve. Volte em breve com força. Com as novas séries aí. Espero que as novas séries sejam satisfatórias pra vocês. Que sejam boas. Que vocês me deem um feedback bom. Certo? Que vocês curtam. Principalmente que vocês curtam. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você não for inscrito ainda. Se inscreve aí. Deixe seu like. Adiciona nos favoritos. E ative o sininho. Pra sempre que tiver um vídeo novo. Chega uma notificação pra você. Beleza? Ah, e outra coisa. PSzinho aqui. Um adeno rapidão. Quando você não é notificado aqui no YouTube. No nosso Discord. Notifica, meu chegadinho. No Discord da Gangue Mercenário. Notifica. Corre lá então. Se você não quer perder vídeo de ninguém. Da Gangue. Nenhum vídeo. Nenhuma live. É só no Discord, meu chegado. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Até mais.